No programa desta semana, você vai conferir como foi a tentativa do governo estadual de reabrir as escolas. Vai saber qual a posição da PESP perante a pandemia. E vai ver como isso afetou a saúde mental dos professores. Acompanhe. A semana começou com a paralisação dos professores da Rede Pública de Ensino de São Paulo, protestando contra a falta de segurança sanitária nas escolas. Sem vacinas, sem medidas básicas de saneamento, multiplicam-se os casos de covid na rede estadual de ensino. A professora Bebel, presidenta da PESP, falou sobre o tema em entrevista ao portal 247, realizada no dia 8 de fevereiro. Nós temos o direito à vida, é um direito fundamental e está acima de todos os demais direitos. E muitos vão falar, mas por que você entende que está tirando o direito? Quando nos coloca numa situação, Mauro, das condições das escolas públicas, poxa, esse governador, esse secretário teve quase um ano para organizar o espaço, enfim, sabe? E ao mesmo tempo, teria que ter um plano de imunização na primeira fase para os professores. Você fala, mas e eu? E o resto da sociedade? Bom, então não nos coloque em linha de risco, porque nós tão somente estamos dizendo o seguinte, eu topo trabalhar, até no trabalho remoto, mas eu não quero colocar a minha vida em risco, porque a cada dia está dito que quando há aglomeração... Isso, eu ia comentar isso, professora. Isso, está um som vazando ali, pronto, pronto. Com a aglomeração, a gente tem o resultado, tem as festinhas de fim de ano aí comprovando, por que nós vamos buscar mais formas de aglomeração? E a nossa profissão, ela é de uma especificidade, ela aglomera mesmo, claro, nós lidamos com alunos, com pessoas, com gente, né? E isso, de certa maneira, nos leva, sim, a ficar mais frágil nesta volta às aulas, principalmente porque tem um crescimento exponencial, a curva de se está em estabilidade é para cima, não é para baixo, né? E, ao mesmo tempo, as mortes também se acentuam muito, né? Então, a preocupação nossa, da POS, dos professores, é... Nós queremos trabalhar, né? Com segurança, com a vacina, né? E também, claro, com o número reduzido de alunos. Então, contrate mais professor, né? Não queira que a gente conviva da forma como nós estamos convivendo. A professora Bebel também falou sobre a ameaça de corte do ponto feita pelo secretário da Educação. Qual é a novidade, né? De cortar o ponto dos professores. Nós fizemos uma greve heróica em 2015, ficamos 92 dias de greve sem salários. Qual é a novidade, né? E ele devia ter vergonha, porque ele fala em cortar o ponto como se a gente ganhasse muito bem. O professor ganha abaixo do piso salarial profissional nacional, né? Não tiver nem a dignidade de valorizar essa categoria. Então, agora, o pouco que nos resta, que é a vida, até isso quer nos colocar em dúvida, nós não vamos aceitar essa ameaça. Primeiro, que se trabalharmos remotamente, já há uma lei de 2012, né? que entende que o trabalho remoto, ele feito em casa, ele é considerado trabalho sim, tá? E num momento como este, que é um momento de excepcionalidade, nem eu defendo trabalho remoto, é de excepcionalidade, tá certo? Nós estamos lutando pela vida. A POSP veiculou um comercial na televisão aberta, explicando à população os motivos da sua campanha pela volta às aulas, com segurança para todos. Aos pais, mães, professores, estudantes, toda a sociedade. Estamos em greve em defesa da vida, contra a volta às aulas presenciais. Continuaremos trabalhando com nossos estudantes de forma remota, como em 2020. Professores adiram ao trabalho remoto. Pais, mães, seus filhos devem continuar estudando em casa, até que haja condições para o retorno com segurança sanitária e vacinação dos professores na primeira fase. Apoiem essa luta. Aprendizagem se recupera. Vidas não. Na quarta-feira, dia 10, o Sindicato dos Professores promoveu uma assembleia virtual aberta a pais, mães, alunos e funcionários. Participaram também integrantes de várias entidades de trabalhadores da educação que manifestaram sua preocupação com a pandemia e deram seu apoio à campanha em defesa da vida, promovida pela APOSP. Todos concordaram em apoiar a greve como instrumento de luta contra a intransigência do secretário de Educação. As entidades que falaram aqui, as centrais, e, enfim, mandar para a imprensa. É um manifesto forte, contundente. Eu acho que a gente precisa mandar um recado e depois mandar para o palácio, mandar para o secretário. A gente pode levar para assembleias regionais e também, por exemplo, para a reunião da diretoria, o lambe-lambe, faixa na frente das escolas, eu acho importante, continuar com os carros de som. Eu acho que construir a mobilização permanente é muito importante também. Uma pesquisa promovida pelo Instituto TIM, realizada antes e durante a pandemia, revela que a saúde mental dos docentes melhorou em períodos sem aulas presenciais. Esses dados não refletem necessariamente uma boa notícia, porque é como se o trabalho nas escolas fosse mais danoso à saúde mental dos professores do que a própria instabilidade provocada pela pandemia. O que chamou a atenção, primeiro? Chamou a atenção esse nível muito alto de burnout nas escolas. A gente já esperava isso, a gente já esperava esse cansaço físico, esse cansaço emocional dos professores atrelado a algumas condições. Então, parte do trabalho foi identificar essas condições, nos surpreendeu o percentual de professores fazendo outras coisas, ou seja, nos surpreendeu o percentual de professores com salários atrasados em algum momento também. A gente esperava que isso existisse, mas esperava numa proporção menor. Uma outra coisa do ponto de vista qualitativo foi o volume, a altura da taxa de depressão que nós achamos. Nós seguimos um dos protocolos mais estabelecidos internacionalmente, chamado PHQ9, são nove perguntas. Normalmente, eles são até combinados com diagnósticos clínicos, e enquanto a literatura sugere, alguns estudos sugerem, que esse nível de depressão pode ficar entre 5% e 10%, no Brasil nós tivemos 16,6%. Então, é um nível bastante alto. Se a gente pensar que dentro dessas respostas, eu ainda estou falando só meio qualitativamente, apesar de citar alguns números, mas que 14% das pessoas considerou em algum momento se matar ou fazer algum dano para si, a gente vê que é um nível de burnout que leva ou combinado a uma questão de depressão severa. Isso também foi uma surpresa. Agora, a grande surpresa não foi essa. A grande surpresa foi descobrir, fazendo uma comparação entre um momento lá em janeiro, fevereiro, até novembro, no final do ano, que com a pandemia, o burnout dos professores diminuiu. A saúde mental dos professores melhorou. E é uma coisa difícil para os professores escutarem, porque eles vão dizer, possivelmente, se eles escutarem isso, não, mas para aí, eu tenho muito mais trabalho. Eu tenho meu trabalho de casa, eu tenho muitas outras demandas. E é verdade. As condições não são boas de trabalhar. É verdade. A gente descobriu tudo isso. Mas essa combinação que dá esse cansaço emocional, isso é diferente. Então, o que isso significa? Significa que é parecido com o meio ambiente. O meio ambiente foi assim. As economias pararam, o meio ambiente melhorou. Da mesma maneira, quando a situação é muito ruim, e o que nós encontramos, para nossa surpresa, é que, em comparação a isso, melhorou a vontade das pessoas, a disposição durante o dia, melhorou, diminuiu até mesmo a vontade de morrer, que é um indicador importante. No próximo programa, nós revelaremos mais dados importantes dessa pesquisa e como mudar este cenário. Até lá. O Educação na TV de hoje fica por aqui, mas você pode rever este programa ou consultar os anteriores através do nosso portal ou nas nossas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho